O Rio das Velhas, com seus 801 quilômetros, é o maior afluente em extensão da Bacia do São Francisco. Ele nasce lá no município de Ouro Preto, no Parque Municipal das Andorinhas, e deságua no Velho Chico, no distrito de Barra do Guaicui, município de Vazia da Paz. É interessante ressaltar que toda a bacia hidrográfica do Rio das Velhas está localizada dentro do estado de Minas Gerais, ocupando uma área de mais de 27 mil quilômetros quadrados. E nessas áreas de Minas Gerais que eu citei, abrange também uma população de 4 milhões e 406 mil pessoas em torno, aos arredores, onde é cortado pelo Rio das Velhas. Isso equivale a 51 municípios de Minas Gerais. Outro dado importante é que na região metropolitana, o Rio das Velhas atinge 10% do seu território, mas que dentro desses 10% do território, 70% de toda essa população, desses quase 4 milhões e meio de pessoas, está dentro desses 10% da região de Barra do Guaicui. Ela tem umas subdivisões entre Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas. Então, o Alto Rio das Velhas compreende toda a região denominada quadrilátero ferrífero. O Médio Rio das Velhas fica ao norte e traça uma linha desde do Rio Paraúna, que é um principal fluente do Rio das Velhas, do lado esquerdo, passando pelo município de Curvelo e até chegar aos limites do município de Corinto. Já o Baixo Rio das Velhas compreende o sul, na linha divisória entre os municípios de Curvelo, Corinto, Monjolos, até chegar a Gouveia, Presidente Kubitschek, até o norte, com os municípios de Buenópolis, Joaquim Felício, Vaz da Palma e Pirapora. A história nos conta que a origem do Rio das Velhas, segundo o escritor Haníbal Machado, é que a junção do rio conhecido com o nome índio, que é Uaiami, e pelos bandeirantes como Guaicui, de onde vem o nome Barra de Guaicui, onde o rio deságua. A importância histórica do Rio das Velhas vem com favorecer o desenvolvimento da região central de Minas Gerais, tendo sido um dos principais caminhos onde se desenvolveu o ciclo do ouro. Algumas pesquisas dizem que o Rio das Velhas pode ter sido o caminho original da descoberta do ouro em Minas Gerais, pelos exploradores vindo do Nordeste, vieram margeando o Rio São Francisco até chegar no Rio das Velhas. Legenda Adriana Zanotto